E aí, meus amigos, tudo bem? Mês de julho acabou e eu trago pra vocês hoje um compilado aí. Quais são as 5 ações que tiveram destaque positivo e as 5 ações que tiveram destaque negativo, certo? A Ibovespa fechou em alta aí pelo quarto mês seguido, teve ganhos aí de 8,27% no mês de julho, o que já é um bom sinal, já demonstrou aí essa recuperação, né? Nós tivemos essa grande crise, a pandemia nos pegou aqui de calça curta, digamos assim, a bolsa teve aí vários circuitos breakers, várias vezes teve perda de 10, de 15 pontos em um único dia, mas ao que tudo indica, estamos nos recuperando. Existe ainda assim um temor aí de uma segunda onda do coronavírus, mas sempre fazendo um contraponto ao temor da segunda onda do coronavírus, existe também aí boas expectativas em relação às vacinas, né? Existe uma corrida mundial pela apresentação das vacinas e é tudo isso aí que eu vou fazer esse compilado de julho aqui pra vocês. Antes disso, não esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, dê aquele joinha e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Vamos ao nosso vídeo. Como eu falei pra vocês, a bolsa teve alta aí no mês de julho de 8,27%, o que já é um bom sinal, o quarto mês consecutivo, que é a bolsa fechinha alta, certo? Eu trago pra vocês, agora pra começar esse nosso vídeo, as 5 maiores baixos, começando pelo primeiro lugar, que perdeu aí 21,58% de mercado, um velho conhecido nosso, né? O IRB, novamente aqui, fechou o mês aí a R$ 7,97. Inclusive, se você quiser entender o que aconteceu com o IRB, por que é que ele está nessa situação, né? Como é que uma ação que no começo do ano aí estava beirando R$ 45,00 está hoje cotada a R$ 7,97. Pra isso, eu gravei esse vídeo aqui pra vocês, pra você entender esse contexto e também decidir se vale a pena ou não investir no IRB, é bom que você entenda o que aconteceu. Então, veja esse vídeo aqui e aí você vai tirar as suas conclusões, certo? O IRB fechou o mês a R$ 7,97, em primeiro lugar aí dos mais desvalorizados, perdeu R$ 21,58. Segundo lugar aqui é a Embraer, a Embraer teve uma perda aí mais modéstia, né? Perdeu só 5,93% esse mês, fechou o mês aí cotada a R$ 7,61. A Embraer ainda está se recuperando, né? Primeiro do impacto que foi aquele cancelamento, a não oficialização da parceria Embraer-Bong, né? Isso aí foi um golpe duríssimo no primeiro semestre pra Embraer e ela ainda está se recuperando. Atrelada a isso, ainda teve a troca de quatro vice-presidentes e um diretor na Embraer. Então, isso deixou a Embraer muito, muito desorganizada perante o mercado e ainda está se recuperando. E teve uma perda de 5,93% no mês, fechou a R$ 7,61. Terceiro lugar das empresas que mais perderam no mês de julho está a nossa Gol, né? A edição aérea, um setor extremamente prejudicado por essa pandemia. A Gol perdeu 90% dos passageiros aí nesse primeiro semestre. Então, isso aí é um baque, né? Teve um prejuízo de R$ 1,99 bilhões. Então, mesmo o governo aí tem tentado, já foi aprovado até uma ajuda via BNDES para as aéreas, que as companhias aéreas estão agonizando. Nesse reinício de abertura aqui da economia, elas devem começar a engatilhar. Mas esse é um reflexo ainda, né? Porque pega abril, maio, junho, aí do primeiro, do segundo trimestre do ano, na verdade. Então, esse é um reflexo. A Gol ainda está engatilhando. E agora que vai começar é, possivelmente, dar um resultado. Nós sempre temos um pé atrás com as aéreas, porque as aéreas apresentam muita instabilidade. O quarto lugar aqui nas nossas maiores perdas é um papel muito bom, que é a Qualicorp, né? Mas teve aí, se envolveu no começo do mês nessa confusão, né? Um dos seus diretores foi preso numa operação aí da Polícia Federal. Segundo a Polícia Federal, ele esteve envolvido em doações ilegais ao então candidato José Serra, né? Em São Paulo. Então, isso causou aí um extremo de sabor, né? Na verdade, as ações chegaram a cair bem mais que isso. Fecharam o mês aí, perdendo só 3,45%, cotadas a R$ 28,00. Finalizando aqui as cinco maiores perdas do mês de julho, né? Foi, eu apresento pra vocês, a BRF. Teve uma queda aí pouco, pouco significativa. Perdeu 2,63%. Fechou o mês a R$ 20,70. Agora é a hora do lado bom, né? Quais são as cinco empresas aí que mais se destacaram no mês de julho, né? As empresas que conseguiram crescer, empresas resilientes, empresas boas, que demonstraram aí um bom percentual, uma boa margem de crescimento e deram lucros aos seus investidores. O primeiro lugar, pra mim, na minha concepção, isso é uma opinião pessoal, não é uma indicação, é uma das melhores ações na Bolsa de Valores, que é a WEG. A WEG fechou o mês aí com ganhos, simplesmente, meu amigo, e olha que hoje foi, nós finalizamos o mês em um dia de baixa, né? A WEG fechou com ganhos aí de 33,34%. Isso a WEG apresentou, em meio a esse cenário em que as empresas ainda estão se recuperando, no segundo trimestre, um lucro de 514 milhões de reais. Então, meu amigo, não podia ser diferente, né? Então, todo mundo correu pra WEG, comprou WEG, e WEG é um papel aí, um papel do curto-médio e do longo prazo, é um papel excelente. Então, fechou o mês a R$ 67,35, com ganhos de 33,34%. Em segundo lugar, é uma surpresa aqui, né? Porque a CVC, a CVC, no começo do mês, chegou, caiu bastante, em alguns dias de queda, mas conseguiu fechar o mês aí com alta de 30,40%. A CVC emitiu novos papéis, né? Tá querendo captar aí entre 200 e 300 milhões de reais, e isso também deu uma impulsionada aqui nesses ganhos, porque a CVC é de um setor de turismo, setor de viagens, né? E que é muito impactado nessa pandemia, né? E aí, você vai viajar, você vai fazer turismo agora, tanto no Brasil como, e principalmente no exterior, né? Num segundo momento, todo mundo tá se reorganizando, todo mundo tirou o freio, tirou o pé do acelerador dos gastos, né? E principalmente dos gastos que não são emergenciais. Uma viagem, por exemplo, pra fora do país, ou até mesmo aqui dentro do país, não são emergenciais. E também, nesse período, antes que sair a vacina, é um pouco arriscado. Então, a CVC, mesmo assim, conseguiu se destacar. Diferente de azul, diferente de gol, que também são do setor aéreo e que estão relacionados ao turismo, né? A CVC conseguiu se destacar. Fechou o mês a 20 reais e 80 centavos, com ganhos aí de 30,40%. Terceiro lugar, a Via Varejo, né? A Via Varejo fechou o mês com ganhos de 27,50%. Fechou cotada aí a 19,50, mesmo hoje sendo o último dia do pregão, sendo um dia de baixa, né? A Via Varejo conseguiu andar muito, porque a Via Varejo também conseguiu se reorganizar aqui nesse período de crise, né? Como eu falei pra vocês desde o início da crise, algumas empresas, elas vão se destacar, né? Algumas empresas, tudo vai sair diferente. Algumas empresas que antes consideravam o regime de teletrabalho um absurdo, estão reconsiderando essa possibilidade. Então, todo o mercado, o mercado de trabalho como um todo, ele está se remodelando com essa nova realidade, né? Então, e a Via Varejo conseguiu se reinventar nesse período. Está lançando uma linha aí de vendas, exclusivo para pessoas de alto padrão de renda. Investiu forte e continua investindo nas vendas aí pela internet, né? Então, por isso, teve resultados tão positivos e por isso subiu aí 27,50, fechando o mês a R$19,50 a ação. O quarto lugar das ações que mais foram valorizadas foi a COSAM. A COSAM é uma ação um pouco mais cara, né? Teve uma valorização aí de 27,47%, fechou o mês cotada a R$90,40. E finalizando aqui esse top 5 das ações que mais se valorizaram no mês de julho, está a COGNA, né? A COGNA está aqui em quinto lugar e quem acompanha o pregão hoje, a COGNA teve hoje um duríssimo golpe, né? Teve perdas aí, 12,45% fechou o pregão hoje, mesmo assim, fechou em alta no mês de 25,26%, cotada a R$8,28. A COGNA teve beirando aí os R$10 ao longo do mês de julho, né? Só que teve todo esse problema do IPO da Vasta nos Estados Unidos, que não foi bem o que se esperava e por isso a COGNA desabou hoje 12,40%, fechou a 8,28%, mas ao longo do mês acumula, mesmo assim, um ganho de 25,26%. Então é isso, sempre trazendo vídeo aqui para deixar vocês bem informados, para vocês aí já iniciarem o mês nessa perspectiva, como é que essas ações vão se comportar agora durante o mês de agosto. Eu espero que vocês gostem, certo? Se não se inscrevam no canal ainda, se inscrevam. Se seus amigos, seus colegas, seus vizinhos não são inscritos no canal ainda, compartilhem com eles, compartilhem com o máximo de pessoas que puder, compartilhem nas suas redes sociais e eu fico muito agradecido. Um forte abraço para vocês e tenha uma boa semana.